Polícia Civil apreende menor que ameaçou ataques em escola de Canaã dos Carajás. A equipe de plantão da Polícia Civil de Canaã dos Carajás, na tarde de segunda-feira, dia 10, tomou conhecimento notícias crimes de cognição direta de ameaças dirigidas à diretoria, bem como a professores e alunos da escola municipal Carmelo Medes, em Canaã dos Carajás. As ameaças foram perpetradas via rede social, Instagram, perfil Carmelo Massacre, e geraram um pânico considerável na cidade após a publicação das mensagens e várias páginas replicarem o conteúdo do infrator. O menor foi identificado e localizado após um intenso trabalho de rastreamento feito pela equipe de investigações da Polícia Civil. Nas redes sociais, o adolescente compartilhou várias mensagens de cunho ameaçador direcionado a alunos e professores da escola onde também estuda na cidade. A notícia do suposto massacre foi publicada no Instagram e repercutiu rapidamente nas demais redes sociais e causou pânico na cidade. Por questões de segurança, alguns pais de alunos não deixaram seus filhos retornarem às salas de aula na terça-feira. O adolescente foi localizado na sala de aula, apreendido e encaminhado juntamente com seu responsável para a delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido. Música Música Música